Salve, salve, manutencista! Fala pra mim, você sabe o que é concregrama? Se você não sabe, eu vou explicar exatamente hoje isso no Glossário da Manutenção Predial. Concregrama e pisograma é a mesma coisa, você pode encontrar com qualquer um desses dois nomes. É um elemento de cimento vazado no qual você utiliza para colocar grama no meio dele. As pessoas utilizam muito na área de estacionamento, em áreas externas ou em jardim de inverno. Por quê? Porque você pode andar em cima, você pode passar com o carro por cima, que a roda ou os pés não vão acertar a grama, ele há um desnível. É uma peça mais ou menos desse tamanho de cimento, é muito forte, muito resistente, vazada. Ela tem umas tramas. E aqui nesses espaços, nesses vãos, quando você instala, ele fica em contato com a terra. Então você pode colocar uma planta ali dentro, uma graminha rasteira, por isso tem que ser concregrama o nome dele, que ela vai ficar ali dentro bonita, bacana, show de bola. Ele tem alguns pontos positivos que são alta permeabilidade. Então se chover, a água escoa pra dentro, você auxilia a reduzir as enchentes e os alagamentos na sua cidade. Outro ponto positivo dele é bonito, cara. Ele é paisagístico, você coloca ele em qualquer área, com toda certeza você vai curtir. Vai ser um negócio bem bacana, que você vai olhar, vai ser como se fosse uma peça de xadrez. Cimento, grama. Cimento, grama. É bem legal. É de fácil aplicação e de fácil manutenção. Ele é muito mais simples a manutenção dele do que um elemento vazado, aquele que você faz intertravado. Vazado não, intertravado, desculpa. Sabe aqueles bloquetes intertravado? A manutenção do concregrama é mais fácil do que essa daí. Porque quando você tem o intertravado, tem aquele elemento de selagem no meio que você tem que fazer manutenção. Tem que trocar, tem que repor. No concregrama não. A manutenção que você trata é tão somente com a grama, com a planta. E o último ponto positivo dele é que é um preço acessível. Não é caro. Você consegue encontrar em lojas de material de construção por um preço bem bacana. Beleza? Esse é o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Se não está inscrito no canal, já se inscreve. Curte, comenta, deixa aqui embaixo. Felipe, eu tenho concregrama aqui no meu prédio. Eu já vi. Não, não conhecia. Acabei de ver no Google. Achei legal pra caramba. Comenta. Compartilha esse vídeo pra que chegue no maior de pessoas possíveis. É isso aí. Forte abraço. Até a próxima aí. Fui. Fui.